Eu vou te colocar na área da concessionária onde tu passou Eu vou fazer um negócio que eu vou te surpreender E eu vou entregar as tuas mãos É na praia, tu já foi na olhar Tô ouvindo a cor, tô ouvindo o modelo E pra te saber dizer, é completo Jesus Eu quero completinho Eu tô entregando na tua mão Porque eu sou Deus, sou Deus, sou Deus, sou Deus Vai adorar o meu...